Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos decorar uma telha. Vamos aprender? Eu peguei a telha, passei a base para artesanato, aí depois que eu passei a base, eu vim com a tinta branca. Aí eu passei a tinta branca em tudo. A decoupagem hoje vai ser com o guardanapo e vou estar usando também os stencils da Opa. Eu vou usar esses dois stencils aqui, ó. Aqui o que eu vou fazer? Eu dividi com o lápis, porque aqui em cima eu vou passar um stencil e aqui embaixo também eu vou bater o stencil. Então tem uma risquinha aqui com o lápis, tá? Que eu já deixei pronto. O guardanapo, ele tem sempre duas películas. Então vamos tirar... Eu passei um pouquinho de cola gel, aqui é uma película. Aí tira com cuidado, tá? Para não rasgar o guardanapo. A segunda película. Uma. E essa aqui é a segunda. Aí você mede direitinho aqui, ó. Onde vai ficar o guardanapo. Agora eu vou vim com a cola gel. Eu vou passar a cola gel aqui em volta. Onde eu vou pôr o guardanapo, eu preciso ter a cola gel. Para, 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 para. Você já se inscreveu no meu canal? Ah, não? Então se inscreva no canal, ative o sininho e vamos voltar pra aula? E do centro pra fora eu vou alisando, ó. Agora eu vou esperar secar aqui e depois eu vou cortar com a lixa. Agora eu já vou vim com a tinta aqui embaixo, tá? Aqui eu vou pintar embaixo toda de cinza. Tô usando a PVA, fosca cinza. Aqui eu misturei. Aqui eu tô com a tinta Savana e coloquei um pouquinho de branco. E tô com cinza. Aqui, ó, bem na pontinha do guardanapo, eu já aproveito que eu tô pintando com cinza e venho com um pouquinho de Savana bem aqui na pontinha, ó. Pra mesclar um pouco com a tinta de cima, ó. Tentar aproximar ao máximo. Aqui na bandejinha eu tenho o Savana e o branco. A Savana branco e o cinza. Então eu vou mesclar os dois. Os três, né? Agora com a lixa, corta aqui essas rebarbinhas do guardanapo. Agora eu vou passar o verniz acrílico fosco sobre o guardanapo. Isso é pra dar uma proteção pro guardanapo, pra depois a gente poder vir com o verniz, um verniz à base de solvente. Aqui, fazendo isso, você pode colocar um verniz à base de solvente depois. Caso essa telha for ficar do lado de fora. Agora eu vou usar esse centro de tijolinho e vou usar a tinta marrom. Então eu sujo o meu pincel na tinta, tira todo o excesso. Tem um paninho do lado sempre pra você tirar o excesso. Coloca pouca tinta pra não vazar. Agora eu vou usar esse centro aqui da outra. que é a roupa, que é o por onde for, e vou colocar aqui no centro, ó. Vou passar aqui na parte de cima da telha. Aqui eu vou colocar uma fita pra me ajudar, pra segurar o stencil. Eu vou bater o stencil na frase com o vermelho escarlate. Aí ficou assim, ó. Deixa eu ver se dá pra mostrar assim. Agora aqui, eu vou fazer uns raminhos, esticar mais esse daqui, ó. E vem com o pincel filete no marrom. Aqui, ó, eu vou estar usando o pinta-bolinha da Condor. Aqui, esse saquinho veio dois, tá? As pontas são diferentes. Eu vou usar o mais grossinho. Aí você vem na tinta. E assim, você pode fazer tudo de volta. Onde você achar melhor fazer as flores, aumentar com folhinha, com florzinha, e aí você pode ir fazendo. Agora eu vou molhar um pouco a escova. Uma escova de dente. Molhei, tirei o excesso. Agora eu vou vir na tinta marrom e vou fazer uma chuvinha americana aqui em cima, ó. No fundo também, ó, eu passei cinza. Não é porque essa parte vai ficar na parede que a gente não vai pintar. Então a gente tem que dar um bom acabamento, tá? Eu usei a mesma tinta cinza que eu usei aqui embaixo, antes do tijolinho. Pra proteger essa telha, o que a gente vai fazer? Essa telha vai ficar pegando chuva. Você vai passar um verniz spray ou um verniz geral à base dissolvente. Agora, não, a minha telha vai ficar dentro de casa. Pode passar o verniz verniz acrílico brilhante ou verniz acrílico fosco. Você gosta de fosco, passa o verniz acrílico fosco também. Não tem problema. E aqui você vai colocar uma cordinha. Esse furo na telha, eu já tenho um vídeo como foi que eu fiz. Já tá no meu Instagram. Esse furo aqui é feito com furadeira. Aí você pega essa cordinha, aí você põe a altura que você quiser. E aqui, mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Por onde for, floresça. E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, enche de like, me siga no Instagram e no Facebook. Ah, não esqueça de deixar o seu comentário que eu vou responder a todos. Se inscreva... Se inscreva não, minha querida, minha mãe. É. Não é se inscrever, é. Fala aí. O sininho tá ali, eu não posso pegar. Eu posso demorar pelo sininho. Ah, não? Tá bom. E como que é o outro? Pode ir. Pode ser. Se não der certo pra fazer, só apagar só, né? Pode ser. Tá. Pode ser. Tchau.